Assim que você entrou no campo, hoje a torcida já aplaudiu, já deu para dar uma alegria para ir para essa festa, mas já dá para sentir o peso da cobrança que você conhece, que é possível, já está indo, já na mesma hora você lembrou também que a cobrança deve ser maior, será que você? Com certeza, pelo que o Constantino mesmo disse, são duas contratações que estão vindo para ajudar com um peso um pouco maior, mas eu tenho a consciência da responsabilidade, que eu venho para ajudar com qualquer outro jogador, mas vou ser muito cobrado por ter feito um bom trabalho no rival, mas eu estou com a cabeça tranquila que chegar a trabalhar, ajudar o Santa Cruz a conquistar títulos e o acesso à Série B. Luciano, você já conhece o rival nesse momento, e agora como é que você se sente vestindo a camisa do Santa Cruz? Como foi que você tem a primeira interação do seu, como jogador, o que ficou? Foi excelente, na hora que eu entrei em campo ali, os torcedores que eles estavam aplaudindo, gritando o meu nome, foi uma recepção muito boa, muito calorosa, espero nos treinamentos, nos jogos, retribuir tudo isso, esse carinho, essa confiança que eles estão colocando em mim, mas com certeza eu sei que vou conseguir fazer um bom ano e de muito sucesso aqui no Santa Cruz. O fato de você já ter jogado no futebol pernambucano, já conhecer um pouco o ambiente aqui do futebol do estado, você fez como vantagem de alguma forma na sua adaptação a Santa Cruz? Com certeza, tive a oportunidade de ganhar três pernambucanos, e sei que os jogos no interior são muito difíceis, a gente tem que procurar tirar o maior número de pontos possíveis no interior, porque sempre as equipes procuram atrapalhar, dificultar nosso trabalho, e nos clássicos, sempre movimentam a capital, movimentam a cidade, mas com certeza, por ter uma experiência já de êxito nessa competição, facilita um pouco. Luciano, e na sua passagem pelo esporte, você foi atrapalhada por algumas lesões, atualmente? Você quer saber como é que você está fisicamente, qual é a sua condição atual em relação a isso, e até o continuamento físico mesmo? Não, está excelente, minha última lesão foi no esporte em 2009, quando eu tive que fazer uma cirurgia, no final de 2009, e daí depois eu saí para 2010 para me recuperar no São Caetano, e depois eu não tive mais nenhuma lesão, a parte física está ótima, e agora é fazer uma pré-temporada boa, pré-temporada forte, fazer um ano bom, de bastante vitória e bastante sucesso. Quem você já conhece desse além do seu nome? Eu sou Dutra, Dutra, o próprio Gius, a gente deu a oportunidade de jogar junto no Santos, e outros jogadores que já tive a oportunidade de jogar contra, mas pelo tempo que eu tive hoje no treinamento, é um grupo bastante alegre, um grupo bastante unido, acho que isso que fez com que eles tivessem sucesso no ano de 2011, com o título, com o acesso, e a gente vem para complementar esse grupo aí, se Deus quiser, para ter êxito e ter sucesso também. E no treino você estava vestindo a 10, você está pronto para assumir essa responsabilidade de ser o jogador cerebral da equipe? Com certeza, nas equipes que eu joguei, tive esse peso, a maioria delas vestia a camisa número 10, de ser uma referência no meio campo, mas como eu disse, não quero ser nem mais nem menos que qualquer outro jogador, quero ser uma peça, uma engrenagem de uma equipe ali que possa ajudar. Obrigado. Obrigado.